em Sampa com o Diniz. Começou um novo dia, já volta queia, o tempo é de chegar. Muito bom, é uma homenagem a nossa capital paulista, esse que é um dos hinos do rádio, toda manhã no paulistano que se presta da década de setenta, oitenta, com certeza viveu com isso. Diniz, boa noite, feliz aniversário pra sua cidade, a cidade que você escolheu, cara. Boa noite, Tiago, boa noite, Luizinho, muito boa noite, ouvintes da rádio Ipanema FM, pois é, hoje quatrocentos e sessenta e dois anos da cidade que me acolhe há vinte e cinco anos já, já comemorei vinte e cinco aniversários da cidade de São Paulo aqui, ouvi muito essa música, aliás, eu já ouvia essa música quando eu morava em Sorocaba, porque eu escutava essa rádio aí em Sorocaba, então assim, quando eu ia pro colegial, até hoje quando eu escuto essa música. Essa música que eu sembra de caderno, professora. Tem que sair correndo pra aula. Legal, Diniz, como é que foi o seu feriadão paulistano hoje? Porque fez tempo bom na capital, né? Fez um tempo bom, na verdade meu feriado não, porque eu trabalho em São Caetano, né? Puxa vida, isso é muito azar, cara. Pois é, fiquei olhando fotos.